a gente tava lá cadê você? eu quero eu peço pra arrumar mais um negócio pera aí, escolher ô, coloca em um bloco de um, fica mais legal ô, deixa eu pegar uma bandeira que calma pera aí, Miguel pega uma bandeira ô, Miguel essa é a minha bandeira favorita cadê você? Miguel? deixa aí cadê você? é azul quer fazer uma casa? grandona? dois andares? pera aí bandeira? vem aqui, Miguel vem aqui, ó vamos ali, ó ó, ó cadê? vamos fazer aqui ô, gente, tem um dragão ali, ó aqui, ó é, eu coloco todos os dias tome ô, Miguel não precisa matar com a mão eu tenho uma espada muito legal mas não é derrite vem aqui, ó Miguel Miguel, vem aqui, ó aqui, Miguel tô Miguel, essa espada aqui, ó ó Miguel, olha pra trás essa espada já tem ideia aí pegou já? vai ai agora vai pera aí eu tô escutando barulho de culpe vamos até esse culpe falar pra ele que no grupo tem que incluir o áudio no grupo precisa fazer seu áudio ô, Miguel vai lá no grupo lá pra você incluir seu áudio vai no seu grupo meu pai tava falando é é é que? O que? Conseguiu? Não? Aperta a bolinha. Aperta a bolinha. Vá lá no grupo. Eu sei, mas eu tô falando de você. O que? O que? Pode falar. É, deixa pra lá. Tá bom. Ah, pode ser azul, né? Pera aí. Pera aí, Miguel. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Vamos fazer uma casa? Já tá. O Miguel já tá me autecendo. Pega, pega, mata, mata. Ele já tá pegando fogo. Não, eu tô falando que ele tá pegando fogo, bicho. Bicho, bicho aqui. Ô, Miguel. Tá me acendo? Vem aqui, volta. Volta aqui. Eu vou pegar uma porta, janela e bloco. Que cori você quer? Cori? Você quer usar o cabelo de trigo? Ah, pode ser? Tá mal da hora. Ah, então eu quero. Que é isso, Miguel? Você tá vendo? Bandeira, CD, papel Espera aí, Miguel Você precisa pegar Tudo tem no seu Você aperta o Iplus É, estou achando CD, né? CD, aqui Achei CD, né? Você não sabe desse aqui? Deixa eu pegar um aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma caixa Olha isso Aqui, Miguel Olha aqui Filha da mãe Filha da mãe Verde Vai Vai Ô, Miguel, tem uma coisa atrapalhando você? Ô, Miguel, não tem uma coisa atrapalhando você? Não tem uma música aqui do seu lado? Miguel, olhe pra cima! Olhe pra cá, Miguel! Olhe pra eu, olhe pra eu! Então vou colocar aqui! Aqui, Miguel, olhe aqui! Eu aqui, ó! Aqui, Miguel! Tchau! 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 Como um dos amigos do meu tá dando vai, dando coração, tá dando. Quebrei. 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 Obrigada. 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 Espera aí, Miguel. A cama vai ser aqui. Espera aí, Miguel. Não precisa pegar... Bandeira. Ô Miguel, não precisa... Não, não, não. Não precisa. Pode quebrar. É. Eu faço isso aqui, ó. Coloco um... Pra derreter. Sim. Ô Miguel, pera aí. Uma casa? Pera aí, Miguel. Vou colocar fora aqui também. Eu vou colocar aqui também, Miguel. Aqui fora. Fora. Olha. Olha, escutei barulhinho, Enderman. Escuti barulhinho, Enderman. Tem Enderman aqui fora. Olha lá, olha. Tá ouvindo? Ó, onde você vai ficar? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ele tá ali! Tome, filho da mãe! Vem, filho da mãe! Vem, filho da mãe! Vem! Vem! Onde ele? Ele tá aqui! 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 Ele tá ali! Ele tá ali! Ali é! Fome! Matão! Oxê! Vai, filho da mãe! Vamos. 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 Mas vamos. Vamos, Miguel. Vamos. Vá sair da neve? Cadê você, Miguel? Sai? Não, vem aqui, Miguel. Você vai sair da neve? Não, vem aqui. Você vai sair da neve? Vá sair da neve? Não, não é? Não, não é? O que é isso? Dois, mas Do Tô. Tô. Ó, coloquei música. Aí o Isaac acerta. Tô. 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 É, eu vou atirar. Boca tá colocando vidro. O chão é de vidro, né? Tô querendo. Colocar. O Miguel não vai me ajudar, não? Vou colocar o ojo Guarda aí Ô Miguel, já tá a noite Ô Miguel, vamos dormir? Miguel Tá bom Vem aqui, vem aqui Miguel Vem Miguel, dormi, vamos dormir Ah, agora sim Isso Dormi Eita Ué, eu tava querendo dormir O baú tem Me empresta Ó, ó Miguel, Miguel Ó, bancar trabalho, ó Pra nós Oxi Vou colocar aqui Nossa bandeira Secreta Peraí Peraí, ó Tô guardando aqui Pra ninguém confiar Cê bota Só que a gente bota aqui, ó Eu vou abrir o baú Esse Esse Néve É E daí A gente vai Acavessar Eu vou abrir o baú Tô guardando aqui Tô guardando aqui Tô guardando aqui Tô guardando aqui Amém. Amém. Cadê a gente Miguel? Cadê a gente? A vila aqui. A gente tá aqui. A vila tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Opa! Enderman! Enderman! Ele tá aí? Tá aí dentro? Tá aí dentro? Tchau! 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 Obrigado. 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 Miguel. Olha o buraco onde aconteceu. Eu vou colocar. Pronto. Hã? Sem vegetário? De pedra? De pedra? Vou colocar um monte de lenite, né? Agora, Miguel. Olha aqui. Vai aí, Miguel. Sai, sai. Olha o buraco. Pega. Deixa eu explodir você. Pega. Aí, Miguel. Pega, pega. Você pega. Pegou? Pegou a pedra. Pegou. Aqui, Miguel. Miguel. Miguel, olha lá. Miguel, olha lá. Aqui, Pedro. cobre. Cobre. Agora, foi. Eu vou pegar minha tocha. Peguei mais uma. Aqui. Torce. 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 Não, olha aqui, Miguel. Não, só vou fazer aqui, ó. Torce. 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 Agora é preciso colocar a tocha Ah, não tem vento Ah, meu inventário não tá cheio Então a gente achou uma varrita Agora precisa colocar a tocha aqui, tá muito escuro Eu vou colocar isso aqui Pronto, agora sim Ô Miguel, ainda vou fazer mais buraco Cadê você? Você tá muito longe Vamos pra cá, vem aqui Vem aqui Vamos lá embaixo Aqui, ó Vem aqui, Miguel Vem comigo Tá comigo? Vem, vem, vem Vamos pular esse altão aqui, ó Oh my god Vamos quebrar Ô Miguel Cadê você, Miguel? Cadê você? Miguel? Ah, seu nome é dele Acabei de ver Acabei de ver Mano Tem ouro? Tem ouro? Nunca vi ouro Eu tô aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tô aqui embaixo Pera aí Pera aí, Miguel Pera aí Tô achando umas coisas aqui Cadê você? Nossa, tem diamante Diamante Aqui Em cima Eu tô escutando um barulho Ah, eu tô escutando um barulho Ah Tchau 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 Sebeu lá? Sebeu lá? Sebeu lá? Sebeu lá? Sebeu lá ainda? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto